Fala, marceneiro iniciante! Nesse vídeo eu vou te mostrar um dos melhores serviços para se fazer na marcenaria. Por quê? É o mais prático, o que você faz mais rápido, é o mais fácil para o marceneiro iniciante e, claro, também é um dos mais lucrativos na marcenaria. Então fica até o final do vídeo, é um vídeo curto, onde eu vou te mostrar esse serviço. Inclusive, esse é um civil, são de 4 metros, mas que nós fizemos muito rápido e com a margem muito boa. É isso mesmo, marcenaria sim. Existem diversos tipos de trabalho, a gente faz cozinha planejada, painel, painel ripado, que é o terror do marceneiro, a gente faz tudo quanto é tipo de serviço personalizado. Mas esse em especial é muito prático, muito simples de fazer e eu aposto que você mesmo sendo iniciante, tendo algumas instruções básicas, você vai conseguir fazer esse serviço e, ó, é um serviço com valor agregado muito alto. E para você que chegou agora no meu canal e não me conhece, eu sou Renan Silvestre e eu estou aqui toda semana ajudando a galera. Nós temos aula ao vivo toda terça-feira, às 20h30. Isso mesmo, um aulão toda terça-feira e a gente tem vídeos novos todo domingo. Então, continua me acompanhando. Então, vou te mostrar agora qual serviço é esse. Muito simples de fazer e muito lucrativo. Vamos girar a videomaker para a gente mostrar para essa galera que serviço é esse. É closet! Agora, o porquê que o closet é um serviço tão querido pelos clientes e tão valorizado. Gente, porque o próprio nome já fala. É closet. Closets. Olha o nome, cara. O nome é chique. Inspira riqueza esse nome. É o closet, gente. A mulherada pira no tal do closet. Quando ela chega para você, Marceneiro, eu quero fazer um closet. Pode saber que ela está preparada para pagar caro no closet. Então, é um serviço que é muito rápido de fazer, porque, gente, não tem porta. Porta é o tipo de coisa que agarra muito o serviço na marcenaria. Então, closet sem porta, normalmente vai de parede a parede. Então, esse aqui é 4 metros de comprimento. Vai de parede a parede. Então, os tamponamentos, vai só um filetinho de tamponamento muito simples. Cara, e normalmente, closet é tudo branco. E eu vou contar um segredo para quem não sabe. O MDF branco é o mais barato de todos. Então, você tem uma excelente margem. Por quê? O cliente está disposto a pagar caro. O material, o custo de produção, fica bem mais em conta do que você fazer um guarda-roupa completo. Então, fica a dica aí, hein? Closet. E você que é marceneiro iniciante, eu te conheço. Eu sei que você tem medo quando o cliente fala Ah, eu quero fazer um closet. Você fica com medo, mas não tenha medo, porque é muito simples de fazer. Ó, o maior terror do marceneiro iniciante é porta e gavetas, não é? Portas e gavetas. Aqui você vai ter gavetas. Normalmente, um closet tem gaveta. Mas, cara, aqui você já está livre das portas. Eu sei que você tem dificuldade em calcular portas e iniciantes. Então, aqui você já está livre desse problemão que é calcular as portas. Você só vai ter que calcular as gavetas. Agora, você tem dificuldade de calcular a gaveta? O que você faz? Vem no canal do Renan Silvestre. Aqui você aprende como calcular a gaveta, como calcular portas, como fazer plano de corte, como fazer montagem. Cara, aqui você aprende tudo. Meu Deus do céu, eu estou merecendo até um like. Então, você acha que eu mereço um like? Deixa um like aí, tá? Então, meu amigo, esse vídeo aqui é um vídeo curto para mostrar para vocês esse serviço que é muito simples de fazer. E eu acredito que você pode fazer. Você não acredita em você? Não acredito nisso. Você pode, cara. Se você acha que não pode, cola comigo que eu vou te ajudar, tá? Então, é um serviço lucrativo que você deixa o cliente muito impressionado. E você faz seu nome, tá? Fez uns acabamentos bacanas, bem legais. Você faz seu nome. Aqui, ó, ainda não está 100% pronto. Tem que limpar. Tem alguns acabamentos para rever. Mas isso aqui na montagem vai ficar um luxo. Você quer ver ele montado? Continua me acompanhando que nós vamos gravar um vídeo desse closet montado na casa do cliente. E eu vou dar várias dicas lá. Então, a dica de hoje é... Closets. Pera, pera, pera. Calma aí. Antes da gente encerrar esse vídeo, não adianta você saber que fazer um closet é muito simples, prático e lucrativo se você não souber como é que vende um closet. Então, eu vou te falar agora uma excelente dica para você vender closet com muita facilidade. Então, primeira coisa, marceneiro iniciante, não desvalore-lhes do seu trabalho. Aprenda a falar closet. Não fale croze. Eu vejo muitos marceneiros falando Ah, eu vou fazer um croze para minha cliente. Ah, fulana, o seu croze já está pronto. O seu croze também já está pronto. Gente, não. Tem que falar valorizando o trabalho. Tem que prolongar a fala, olha. Closets. É closets. Assim você valoriza o seu trabalho. A hora que o cliente ouve isso aí, ele já sabe que é caro. Então, falou closets, já inspirou riqueza, o cliente já sabe que vai pagar caro. Está aí a margem de lucro, vai lá em cima. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.